Treino da Miranda Cohen, a influencer fitness, considerada a mais bonita do mundo. Pra quem não sabe quem é a Miranda, ela é essa daqui, ó. Vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, 2.1 milhões de seguidores. Ela parece uma boneca. Mas, será que ela treina forte? Bora ver aqui nesse vídeo. Mas antes, vou só continuar vendo por aqui. Já deixa o seu like, curta, comenta. Faça aquelas coisas que o YouTube gosta, pra esse nosso canal continuar crescendo. Legs vão pesado. Estifes vão pesado também. Esse movimento daqui eu vejo pouco a gente fazendo. Tríceps dorsal marcando. Tchau. 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 Dá pra ver que ela treina pesado e não deixa a parte superior de fora. Treina também ombro, costa, trapézio, peito. Se você já conhecia a Miranda, comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Lembrando que o link oficial vai estar aqui na descrição.